Música Eu trouxe pro meu amor, não vou ter que confessar Ela nem me arrajeceu e nem colocou no papo Me matava e me londava e me passava e com canção De novo que me trava e machucou meu coração Ai, ai, moreninha, meu amor Ai, ai, moreninha, meu amor E perdão, você se crava Vem, 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 eu sou fredor E perdão, você se crava Vem, 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 eu sou fredor Se você, meu bem, sujece quanto eu te quero bem Não pagava meu carinho, contestei, contestei De matava e de londava e de guardava e compreensão Me tornou com que se cravo e machucou meu coração Ai, ai, moreninha, meu amor Ai, ai, moreninha, meu amor E perdão, você se crava Vem, vem, eu sou fredor E perdão, você se crava Vem, vem, eu sou fredor Vem, vem, eu sou fredor Ai, moreninha, meu amor Ai, moreninha, meu amor E perdão, você se crava Vem, vem, eu sou fredor E perdão, você se crava Vem, vem, eu sou fredor Vem, vem, eu sou fredor